Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Hoje a gente não vai falar especificamente sobre o Atlético, o jogo do Atlético A gente vai falar sobre a primeira lista para as eliminatórias, a disputa das eliminatórias visando a Copa do Catar E não é sobre o Atlético, mas algo que diz muito sobre o Atlético Quatro ex-atleticanos, quatro jogadores que foram muito bem no Atlético, foram convocados Jogadores que já estão em outros clubes, alguns sim grandes clubes da Europa O Everton ainda continua no Palmeiras, no futebol brasileiro Mas o Renan Lodge no Atlético de Madrid O Alexandro nas Juventus E o Bruno Guimarães no Lyon, jogadores até que se enfrentaram em Liga dos Campeões Jogadores que ainda estão vivos na disputa da Liga dos Campeões E eu acho que essas quatro convocações especificamente, elas dizem muito sobre o momento do Atlético Por quê? Porque se você for parar para pensar São jogadores, a maioria já consolidados E três buscando um nível altíssimo no futebol europeu O Alexandro já está lá mais tempo, o Lodge e o Bruno chegando agora E todos sabem, quando um jogador é convocado, a gente vai procurar Esse cara foi revelado no Atlético Paranaense Então o nome do Atlético costuma circular, passa a circular mais no noticiário europeu Passa a noticiar mais entre os dirigentes Porque empresário que está lá na Europa, diretor de clube grande da Europa Vê, pô, esse clube já revelou esse, esse e esse E a lista não acaba só em Lodge, Alexandro e no Bruno Guimarães Você pode buscar o Otávio, que vem muito bem no futebol francês O Hernani, que está na Itália O próprio Neto, goleiro do Barcelona E acho que o Alconcu, o cara que foi melhor Desses revelados pelo Atlético, que jogaram no futebol europeu O Fernandinho, a gente ainda teve uma boa passagem Do Jadson Então é um clube que começa a circular mais Os clubes europeus começam a olhar mais para o Atlético O Atlético, que sempre teve esse intuito de ser um clube revelador Começa a ganhar um certo hype Porque, por exemplo, a gente vê as vendas de Vinícius Júnior, Renier, Paquetá Vendas que a gente se pergunta por que isso acontece Mas muito foi pelo hype que o Flamengo ganhou O Flamengo que tem toda a mídia O Flamengo que tem uma torcida enorme Mas o Atlético vem conquistando essa mídia ao longo do tempo Tanto que disputa hoje com o Flamengo Dos clubes que mais lucraram com venda O Atlético, recentemente, não só nas últimas temporadas Mas não lucrou só com os jogadores tops como o Bruno e como o Renan Lucrou também com o Sid Clay, com o Marcos Guilherme Com o Pablo, com o Natan Jogadores também que foram muito bem vendidos Para clubes do Brasil e para fora dele Mas principalmente para fora dele O Natan foi vendido para o Chelsea, por exemplo Sid Clay para o Dinamo de Kiev São clubes que costumam jogar a Liga dos Campeões Então quando um olheiro, um staff de algum clube Porque não é só o Atlético que mapeia os mercados inferiores Você tem certeza que existem olheiros dos principais clubes do Brasil Dos principais clubes europeus mapeando o futebol brasileiro e o Atlético Cada vez fica mais em evidência E é algo que potencializa o poder de venda do clube O poder de revelar do clube E também potencializa quem está de baixo Quem está de baixo olha o Atlético de maneira diferente Por exemplo, se você pegar os destaques recentes do Atlético Muitos vieram de clubes menores Pedrinho veio do Oeste, o Jajá do Novo Horizontino Sabe, o Denner veio do Juventude Enfim, o Atlético mapeia esses mercados Espera por empréstimo se render Compra como acabou de adquirir os direitos do Jajá Então, óbvio que esses clubes querem ver seus jogadores Em um clube que tem evidência Tem evidência tecnicamente por questões de título Está em evidência por revelar muitos jogadores Estar em evidência Por ter uma saúde financeira muito boa Por vender seus jogadores bem E ter uma calma na hora de comprar Então, você vai conseguir dar minutos a esses jogadores Porque um destaque, por exemplo Se o Pedrinho ainda estivesse no Oeste E o Palmeiras batesse na porra O Pedrinho ia suar por sangue para jogar no Palmeiras Já no Atlético, ele tem minutos, mas com facilidade Então, esse jogador, essa pérola do clube menor É mais exposto facilmente Isso acaba gerando uma série de lucros Para toda cadeia alimentar da bola Podemos dizer assim O clube europeu, o Atlético, o clube menor Então, isso acaba favorecendo todo mundo O jogador também Que olha, pô, eu vou para o Atlético Porque lá talvez eu não tenha tanta imprensa Como eu tenho no eixo Mas se eu tenho estrutura Eu tenho condições de me destacar Como esses caras se destacaram De uma maneira até mais tranquila Não tem aquela pressão exacerbada, louca O trabalho acontece aqui Com pressão, sim Preciso desempenhar um bom futebol, sim Mas eu vou ter mais calma Para poder evoluir Galgando passos Até pela mentalidade do clube Por muito tempo Você falou que o Santos era o clube Que tinha paciência com a base Hoje a gente já vê o Atlético Jogando até com mais jovens que o Santos Curiosamente foram dois times Que ganharam na primeira rodada da Libertadores Ganharam com gols de garotos Que foram pescados O Gajor subiu da base O Jobson se chegou de um clube menor Do campeonato estadual Enquanto o Bisoli veio por empréstimo Depois de ter seu vínculo finalizado com o São Paulo Então, o Atlético vem se consolidando Mas ainda nessa questão de clube formador Vai ser mais fácil Buscar jogadores de clubes menores Jogadores de clubes que querem um lucro futuro Como por acaso vai ser Caso o Vendo ao Pedrinho O West vai lucrar alguma coisa Caso o Vendo ao Jajá O Novo Horizontino Vai lucrar alguma coisa E botando esses jogadores no Atlético A certeza é que esse lucro Vai acontecer de maneira Mais rápida, mais fácil Porque o Atlético está em evidência Como eu falei Não só pelos títulos Mas pelas convocações Dos seus ex-jogadores Jogadores revelados pela casa Pelo potencial de venda O Atlético hoje bate de frente Com um clube com mais mídia no Brasil É muito complicado isso Porque o Flamengo tem um poder surreal De uma marca de 40 milhões de pessoas Mas o Atlético mesmo assim Consegue bater Consegue números similares Na questão de venda de jogadores Isso só evidencia Como o Atlético salta de patamar a cada ano E o salto de patamar Às vezes tem um passinho atrás Em questões de resultado Mas se o projeto tiver Sendo levado à frente Ótimo Acho que precisava de reforços Não estou passando a mão na cabeça Mas se a gente ver Mesmo com um time Talvez mais fraco Que da última temporada Mas se a gente ver O projeto sendo levado Em consideração Cada vez mais no Atlético Então acho que essa Convocação é muito simbólica Essa convocação É um sinal Que o trabalho está sendo bem feito A gente está vendo Jogadores revelados Na principal competição do mundo Na seleção com mais títulos De Copa do Mundo Na história Enfim O trabalho vem sendo bem feito Isso é um sinal Que continue acontecendo isso E essas convocações São ótimas para o Atlético Quanto mais ex-jogadores Serem convocados Mais o nome do Atlético Fica em evidência Quanto mais o nome do Atlético Fica em evidência Mais você valoriza O passe dos jogadores Que estão aqui Mais jogadores Querem estar aqui Então Acho que é Para olhar Com o olhar muito positivo Dessa convocação De quatro ex-atleticanos Na seleção brasileira Nesse primeiro duelo Nesses primeiros duelos Da Da eliminatória Para a Copa do Mundo Já pensando no Catarro em 22 E mais ainda Na Copa do Mundo Se mais jogadores Se consolidarem no período De Copa do Mundo Quanto mais jogadores Atleticos tiver Para a Copa do Mundo É melhor aí Enfim rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram do vídeo Deixem like Se inscrevam no canal Que é muito importante Assistam os outros vídeos Tem muito conteúdo Aqui no canal Para a gente falar Sobre tudo de Atlético E sigam o pessoal Da Safe Protect É um parceiro do canal Uma corretora de seguros Que vem fazendo trabalho Muito legal em Curitiba Então Dê essa moral Sigam o pessoal lá Peçam o orçamento Para vocês Como eu sempre falo Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau